A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. 1, 2, 3, 4! Amém! 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 Seguir a retora Eu nunca vi A terra dança Morreu de pareia Mas não tem esperança A força da aldeia Cresceu e pra voar Vai desvadecer Ah, meu bonito Eu já sabia voar Os passarinhos É difícil O tipo A alegria de viver Caprichoso É o azul da estrela Garantido Diaba vermelha A brilhanta O pulmão Do meu pai Pra ser e ser assim Caprichoso É o azul da estrela Garantido Diaba vermelha A brilhanta O pulmão Do meu pai Vai a fé A fé que eu trago no peito Reflete o espelho É comunidade Passa Garantido Corujão Corazão Brasil Amazônia Gigantos Foi na fé A fé que eu trago no peito Reflete o espelho É comunidade Passa Garantido Corujão Garantido Corujão Corazão Brasil Amazônia Gigantos Amém A fé que eu trago no peito Reflete o espelho É comunidade Garantido Corujão Corazão 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 Obrigado.